Ele escreve essa canção Pra dizer tudo o que sinto por você Estrela da minha Só você, só você Faz nascer um novo dia Por amor você me escolheu Pra viver uma vida onde a vida é paz Que aí você vai te sentir Bater forte o coração Por isso não posso Você Ela é O erro do coração Sei que volte perdido Perdão Perdão Só quero dizer que eu Te amo E não posso mais Olhar a vida E não tem Não, eu não posso Deixar Você Por um erro No coração Sei que volte perdido Perdão Perdão Não, eu não posso Não, não Olhar a vida E não te ver Não, eu não posso Não, eu não posso Deixar Você Por um erro No coração Sempre Pode perdido Perdão Sei que volte perdido Não, eu não posso Se não Não, eu não posso Lá Não, eu não posso Eu não vou deixar você Por um erro do coração Sei que vou te pedir o perdão Sei que vou te pedir o perdão 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 Você me sobe Perdão Amém, Reduz Amém, Reduz